Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Chininho Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Chininho Vai libera, vai libera, libera pro DJ Chininho que ele gosta velho DJ Chininho, toca, 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 toca aqui é lá Vai, 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 vai virando, esse é o DJ Chininho que vai te ferrar na onda Vai, vai, vai virando, esse é o DJ Chininho que vai te ferrar na onda Vai libera, ela trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente o contrário, ela que contrai Ela sente o contrário, então vai, vai, vai É bola, trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente o contrário, ela que contrai Ela sente o contrário, então vai, vai Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Chininho Pra quem não tá ligado, esse é o DJ Chininho Vai libera, vai libera, libera pro DJ Chininho que ele gosta velho DJ Chininho, toca, 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 toca aqui é lá DJ Chininho, toca aqui é lá DJ Chininho, toca, toca aqui é lá Vai, vai, vai virando, esse é o DJ Chininho que vai te ferrar na onda Vai, 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 vai virando, esse é o DJ Chininho que vai te ferrar na onda Vai libera, ela trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente o contrário, ela que contrai Ela sente o contrário, então vai, vai, vai Vai libera, ela trava e faz de um jeito que nenhuma outra faz Ela sente o contrário, ela que contrai Ela sente o contrário, então vai, vai Tchurururu... Tchurururu... Obrigado.